Será que tem alguma jogada treinada? É o desvio na primeira trave! Gol! Geovânio é do Figueirense! Aqui na Ilha do Retiro comemora o torcedor do Figueira. De cabeça, Geovânio abre o placar. Cobrança de escanteio, desvio na primeira trave. E aí o Geovânio apareceu frente a frente com o Magrão. Veja mais uma vez o toque. Posição legal, Dutra estava aqui encostado à primeira trave. E o gol do Figueirense! Festa dos catarinenses aqui na Ilha do Retiro, na frente o Figueira, Geovânio. 1 a 0! Vamos chegando à marca dos 25 minutos do segundo tempo. A chance do esporte empatar. Ciro, autorizado, partiu, bateu para o gol! Gol! Do esporte! Ciro de pênalti! Aos 25 minutos do segundo tempo faz a torcida vibrar pela primeira vez aqui na Ilha do Retiro. A torcida do esporte! Ciro bateu forte! Wilson saiu para o lado esquerdo! Ciro bateu para o meio do gol! Dayro! Protegeu! Ficou de frente e largou a bomba do ângulo! Gol! 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 Um golaço do Dayro! Um golaço do Dayro! Fez a finta no coutinho! E de pé direito acertou a gaveta do goleiro catarinense! Para virar o jogo aqui na Ilha do Retiro! O esporte com Dayro! 2 a 1! Está na frente pela primeira vez no jogo o time do esporte! Que golaço do Dayro! É da noção da Terra! E queue E aí E aí